Tefásio fala, você escuta. Hoje é o programa inaugural, é o programa inicial de uma série que estaremos fazendo sobre a cidade de Catanduba. O primeiro vai ser sobre as praças abandonadas e não vamos esquecer que quem fez esse monte de praça foi o ex-prefeito Afonso Macchioli e hoje muitas das praças estão abandonadas. O programa Tefásio fala, você escuta, começa agora para vocês.